E aí galera, tá sujinho E aí galera, que tá na olhada de beleza? Olha lá, eu trazendo pra vocês um pierce australiano a cliente, que é minha tatuadora Bruna, depois vocês vão ver a tatuagem que ela fez em mim, e eu vou fazer mais duas perfurações são pierces australianos, vem comigo e já vai assistindo o vídeo aí Galerinha, como vocês podem ver, o pierce já tá acoplado na agulha, como eu falei no vídeo vai ser os pierces australianos eu vou puxar aqui no zoom pra vocês verem aí eu vou começar pelo de baixo a gente vem aqui, é só aquela empurradinha, prontinho nem morri vou fazer o olho doeu? não, só um foquinho e já mostra pra vocês como ficou naquele detalhe Galerinha, olha que lindo que ficou ó, o piercezinho australiano bem aplicado fechou aí, que eu consigo bater uma fotinha pra thumb então, é isso pessoal mais uma vez, muito obrigado a todos vocês um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer valeu, falou e você tá doido? obrigado obrigado e aí e aí Obrigado.